Você sempre tem interesses? Isso aí é uma rotina terrível. Eu me considero um crítico permanente a isso. Eu lembro de um concurso de reportagens que um grupo venceu na área da segurança pública, que tiraram o primeiro prêmio, e na hora de receber o prêmio, eu fiquei escandalizado. Até tinha uma representante do sindicato lá, e eu disse, isso aí é fantástico. A menina que liderou o grupo agradeceu a colaboração da polícia em todos os momentos da reportagem. Na verdade, a polícia conduziu a reportagem. E, com isso, ela pegou os melhores dados que os outros que não estavam do lado da polícia e ganhou o primeiro reportagem. Isso é uma coisa repetitiva, permanente, e que deveria ser sempre discutida nas redações, para que não houvesse essa questão do jornalismo até o de opinião ser monitorado. Mesmo esses números, esses números, eu percebo assim, quando o governo solta um número qualquer, divulga um número qualquer, que o Brasil vai crescer, sei lá, 1%, eu não vejo um questionamento assim, de onde é esse número? De onde é o 1%? ou o 2%, de onde é? Isso, estou falando num número do governo, mas vamos descer aqui para o D, vamos supor, venda do comércio do Dia dos Pais. A matéria é sempre a mesma. E o número é quase sempre igual também. Vai crescer... 5%. 5%. Então, tinha o sindicato, os logísticos, nós já ríamos, ele vai dizer, quando ele dizia, quanto vai ser o crescimento das vendas? 5%. Agora mudou, porque o presidente mudou, deve surgir um outro número. 6%. De onde é esse número? Por que esse número, o mesmo número? De onde saiu isso? Então, é uma pergunta, não é nem uma investigação, é só uma pergunta. Mas eu queria voltar ao assunto da inflação, que me interessava, porque eu discuti fortemente com um colega meu, sobre esse número. vamos dizer assim, você tem dois números, o número mensal e o número anual. Para efeitos da política econômica, o interesse é o número anual, porque temos uma meta, no máximo, 6,5%. Então, acontece o seguinte, nesse número anual, significa 12 meses. Os 12 meses, os 6 meses do ano passado, a inflação foi menor. Então, mesmo que a inflação agora seja decrescente, mas como ela foi menor no ano passado do que este ano, então, se para te interesse, dar o número anual, tu diz que a inflação é crescente. Mas, o povo e a estatística da televisão e do rádio diz não, a inflação é decrescente. Esse dia, o mês de julho, deu 0,1% no IPCA foi a menor inflação mensal desde 2000, desde o governo atual. Então, tu escolhes o número que te interessa do ponto de vista, que te interessa, do ponto de vista das eleições, ou do ponto de vista financeiro e assim por diante. Isto é muito grave. Vocês, a maioria de vocês, são, nesse momento, jornalistas de opinião. compõem uma razoável quantidade de jornalistas de opinião. Aliás, se nós olharmos o grande jornal do Rio Grande do Sul, ele vende-se, anuncia-se como um jornal que assina esse jornal ou compra esse jornal porque tem 70 cronistas e não 150 repórteres ou tantos editores. Ou seja, o jornalismo de opinião supostamente estava aluizado nesse momento. Nós estamos fazendo a diferença entre eles e tal. Como é exercer a opinião? Vocês que são jornalistas que vieram dar informação, que informaram-se ao longo dos anos, investidos nisso e que disputam no mesmo nível de dar opinião com milhões de usuários das redes sociais e que incidem nas redes e na televisão e nos rádios e nos jornais e são recebidos com o mesmo peso, com a mesma, vamos dizer, não faz muita diferença. A mesma verdade. Claro que faz. Credibilidade, depende até, né? É, eu não sei se credibilidade, mas, ou seja, pelo menos é dada a esses ouvintes, telespectadores e tal, quase com os mesmos espaços e tal. Como é que é exercer o jornalismo de opinião, já que eu estou fora nesse momento, não estou fazendo chave, como é que é exercer o jornalismo de opinião, vocês exercendo e o Juan analisando, num momento em que a opinião está quase que banalizada analisada dentro do jornalismo? Como é que você se vê? Assim, eu realmente, eu não produzo texto de opinião, eu ministro uma disciplina que é jornalismo de opinião, então eu estudo e analiso o jornalismo opinativo. É muito interessante essa nova realidade em que os veículos, porque há uma força muito grande do interativo, não a TV nem tanto, porque a TV, a grade é muito fechada, as rádios buscam muito a interação do ouvinte. Então, eu acho isso um pouco grave, porque o ouvinte acaba interferindo, talvez, num assunto apurado pelo repórter, por exemplo, e dando a sua opinião, e aí vem o que tu disseste, vai ter o mesmo peso a apuração de um repórter que foi ao local, enfim, e vem um ouvinte que se identifica, sabe-se lá com que nome, porque eu posso ligar para lá e dizer que eu sou o Roberto, eu sou o Juan, e dou a minha opinião e ela vai no ar, às vezes, até com mais tempo no rádio do que o tempo que foi a matéria. Eu acho que o jornalismo hoje, e aí vem o viés da internet, a opinião é muito banalizada, não é que seja banalizada, ela é muito fácil de ser dada, porque, em certa medida, não há comprometimento com ela. Eu posso dizer hoje qualquer coisa num Facebook ou no Twitter, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não tenho um veículo atrás de mim. Eu vou lá e digo, se alguém criticasse, se me criticasse muito, eu vou lá e apago, tiro. é diferente. Eu penso que a opinião das redes sociais hoje, ela é em excesso e frágil. Eu acho que a opinião que tem credibilidade é a opinião que vocês fazem. Agora, a pergunta é o que é dar opinião. Eu não sei o que é dar opinião. Eu faço, tenho comentário na televisão, tenho programa de rádio de manhã, é muito mais do que, eu não sei que é bom, é ruim, o que é a opinião. Eu vou tentar dar uma definição. Porque quando eu entro em cima de um fato, o que eu faço na minha prática é adicionar informações para que, digamos, para que as pessoas entendam o que, talvez seja pelo fato de eu atuar numa área que é um pouco, ainda continua sendo um pouco fechada, com uma linguagem ainda muito difícil, etc, etc, mas eu não sei o que é dar opinião. Porque há colunistas de informação e colunistas de opinião, que pegam o fato e opinam, a favor ou contra. Eu sempre fui mais um jornalista, um colunista de informação, de adicionar informação, de buscar uma informação curiosa, diferente, etc. Quer dizer, eu não tenho muito claro o que significa, não tenho claro no editorial, eu também tenho claro, hoje também, de que há essa mistura de interesses, sejam eleitorais, sejam econômicos, financeiros, etc, em dados momentos. Sim, a definição que eu tenho de jornalismo, de opinião, é o que é opinar. Informar é escrever sobre o que se passa. Opinar é escrever sobre o que se pensa, sobre o que se passa. Eu acho que essa é a definição de opinar. Na prática, como é que se for? Bem, aí tem dois modelos, porque o teu modelo é um, eu acho. O teu modelo é um repórter que apura... Formado na tradição da informação. Que apura informações e as reúne num texto que tu vais opinar também sobre ele. Tu vai interpretar aqueles números ou aqueles dados, mas tu tens um repórter aí. Agora, tem jornalistas que opinam apenas dando a sua opinião, sem a informação, de fato. eu acho que está há dois modelos aí. Eu tenho, eu tenho, sou altamente suspeito para falar sobre isso aí, porque eu, aquela questão que eu trabalho em uma área especializada e... Segurança, né? Segurança pública. E segurança pública, quando eu fui contratado para fazer, elaborar essa coluna, a ideia que seria uma coluna de polícia, segurança pública, não é isso. Não é isso. Então, na questão de... Ah, buscar informação e dar informação. Porque tu trabalhas muito com isso há muitos anos. Tu é um super repórter na área de economia. Tu é um super repórter. Tu tem mais visibilidade que o repórter comum e tudo. tem mais fontes, mais crédito e mais tudo. No meu caso, é a segurança pública. O fato concreto da opinião, como tu disseste, isso aí vai do teu lastro, da tua vivência e que tu pode medir as consequências de cada ato que vai acontecer dentro da tua área. Pode. Pode dar a opinião do que deverá acontecer e, na maior parte das vezes, acontece. E, às vezes, coisas simples. Então, eu vou dar um exemplo na área da segurança pública. É comum, é comum, a polícia, tanto militar como a civil, de vez em quando fazer uma grande batida, blitz, operação, prende não sei quantas pessoas e tal. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia que foi gerada principalmente durante a ditadura. Durante a ditadura. que foram construídas e elaboradas, planejadas, as grandes batidas, as grandes blitz, cercavam vilas inteiras. Vilas inteiras. Faziam aquelas prisões, aqueles tardalhaços e dava aquela sensação para a cidade de segurança. Quem conhece isso, Sérgio, não, isso está errado. Isso não deveria ser assim. Isso é opinião. Isso é opinião. e por que que não deveria ser assim? Pode dizer, porque aconteceu isso em várias épocas e isso dá um desgaste enorme para toda a organização, porque eles não podem fazer isso todos os dias, porque tem as horas essas, tem o cansaço físico, tem as férias, tem as doenças, não dá para fazer isso. A organização policial não pode funcionar com grandes batidas e sim com grandes investigações. Mas você percebe que é verdade. Isso é opinião. por trás dela, está sentada sobre a informação. Ou seja, tudo que você está me dizendo não é uma opinião. Mas a opinião é sentada na informação. Mas nem sempre. Às vezes ela está sentada sobre ideologia. Às vezes ela está sentada sobre interesses. Eu não trabalho em cima disso. Até a opinião na segurança pública é extremamente perigosa. Eu já fui processado não sei quantas vezes. Alto risco. Alto risco. Não é discutir se o 7 a 1 foi bom ou se foi ruim. Bem diferente. A ideia aqui é exatamente essa. Nós tentamos identificar no jornalismo de opinião, jornalismo polemista do século passado, da opinião no jornalismo, que é inerente, que está aqui a colar, e o opinionismo, se é que a gente pode dizer isso, no jornalismo. As diferenças entre isso me parecem relevantes, que é num tipo de opinião. Eu já me disse que quando eu exercia, eu fazia isso, eu busco na informação, que é o que vocês fazem. O Jânio de Freitas faz muito isso. O Jânio de Freitas é um jornalista que não é nem colunista, embora tenha lá o seu nome expresso. É um jornalista nos moldes do Afonso, que articula as informações e a partir dali indica alguns caminhos para o professor. Faz escolhas. Faz escolhas. De alguma forma, a opinião é escolha. Claro que é. É escolha. Mas a escolha, nesse caso, e hoje, inclusive, é o seguinte, quer dizer, quando nós falamos, quando eu falo de mistura de opinião com a informação, isso está altamente, digamos, é difícil de distinguir. Então, a grande opinião pública acha que é a informação. Na verdade, é a informação sutilmente carregada com a opinião. E conduz isso de uma forma. E se vários veículos fazem da mesma forma, você cria uma opinião pública. Daí, não adianta eu escrever contra, eu continuo escrevendo contra e falando contra. Eu tenho outras escolhas. Mas é muito, como nós somos minoria, você não consegue criar opinião. No máximo, as pessoas que me conhecem sabem, eu posso parecer honesto, sou honesto ou não, naquilo que eu faço, que fiz sempre, senão eu não estaria no ar tanto tempo. Mas, na verdade, são escolhas muito sutis que se fazem, mas quando a escolha é mais ou menos compartilhada, em grupo, fica a opinião pública. A escolha... Eu estou falando fora da academia, eu nunca estudei esse assunto. Não, mas... Estou chutando coisas, mas está a minha percepção. Não, não está chutando. É mais fácil optar pela escolha da maioria. Sim. Essa é mais fácil. Sim. Ou pela opinião oficial. Tchau. Tchau.